Bem-vindos ao canal Delícia de Vê! Hoje vou mostrar para vocês uma máscara de pepino para eliminar rugas e manchas escuras na pele. Veja os benefícios do pepino para a pele. Diminui olheiras e bolsas, hidrata a pele, remove manchas na pele, combate rugas, previne o aparecimento de acne. Para a preparação da máscara passo a passo, você deve ferver em uma tigela pequena uma xícara de água. Depois de ferver, você deve adicionar dois saquinhos de chá verde, deixando-os descansar para extrair todos os benefícios. Desligue o fogo, deixe esfriar e reserve. Enquanto isso, vamos pegar um pepino e cortá-lo ao meio. Essa metade, vamos cortar em quatro partes. Como próximo passo, devemos colocar o pepino já dividido em um processador ou liquidificador. Vamos adicionar o chá verde e duas colheres de sopa de mel. Bata no liquidificador ou processador até que todos os ingredientes se juntem completamente. Uma vez que os ingredientes foram adicionados, vamos adicionar a mistura em um recipiente, o que nos ajudará a aplicar nossa máscara da melhor maneira. Lembre-se que antes de aplicar a máscara, o rosto ou a área afetada deve estar completamente limpos, livre de maquiagem ou qualquer outro produto. Agora é hora de aplicar a máscara com o pincel ou com os dedos em toda a área afetada. Deixe agir de 15 a 20 minutos e enxague-o com bastante água fria. Seque levemente com a toalha e aplique o seu hidratante habitual. Muito obrigada por assistir! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este.